São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quarto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossos idosos. Nesse domingo, a igreja celebra uma grande solenidade, o último dos dogmas, proclamado no ano de 1950, portanto, aí, ó, menos de 73 anos. É o dogma da assunção de Nossa Senhora. Maria sempre virgem, mãe de Deus e nossa, Maria preservada do pecado original, imaculada, é aquela também que não faz uma experiência de morte como nós, mas adormece e é levada ao céu. Essa é a motivação da festa de hoje, que é transferida no Brasil do último dia 15, na terça-feira, para este domingo. E olha, então é momento de graça. A missa hoje é uma missa de lembrar Senhora da Assunção. Inclusive, no seu hino, Rainha da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. E você pode cantar isso com muita alegria, porque Maria da Assunção vai escutar a sua voz, claro, junto com seu querido esposo aqui na terra, São José, que também cuidou dela e do verbo, e ajudou a preservar para que esse dogma acontecesse. Vamos agradecer as pessoas que nos ajudam a estar aqui, depois a gente continua essa prosa, visto que hoje a gente reza pelas pessoas da melhor idade, todos aqueles que precisam da nossa oração e a proteção de São José e da Rainha da Assunção. Cantinho da Gratidão Olha, quando eu chego aqui nesse cantinho, vem, vem chegando, vem chegando, chego aqui nesse cantinho, eu tenho a alegria de encontrar essa urna que as quartas-feiras fica exposta no presbitério, porque todo mundo reza por você, uma missa especial na quarta-feira. Mas aqui todos os dias na novena a gente vem agradecer. Padre, por que você não fala meu nome? Olha, aqui ainda tem mais, mais profundo ainda, o nome de todos que nos ajudam. Padre, mas é muito? Não, não são. Ainda nós precisamos de você. Mas a gente só tem a agradecer, porque a providência de Deus tem realizado as suas obras na nossa vida e tem permitido que eu chegue aí na sua casa com som e imagem de HD, como se você estivesse no cinema. Olha que benção. E você pode rezar também pelo podcast, você pode rezar pelo YouTube. São inúmeras pessoas pelas nossas redes sociais, quando lá são colocados também, porque a gente propicia que a palavra de Deus seja levada aos confins de toda a terra. Mas sabe que essa palavra aos confins, muitas vezes está falando ao nosso coração, porque às vezes nosso coração está distante. Ou aquela pessoa que está zapeando lá, mudando os canais, ela passa, às vezes, uma palavra, uma pequena palavra, um pequeno verso, às vezes até esquece o canal passando lá, zapeando, e ela pode ouvir uma palavra que salve a vida dela. Quantas pessoas não dão os testemunhos? Eu tive esses dias o prazer de estar com a pessoa que ao ouvir a nossa programação pela manhã, dizia, olha, Pátria, eu estava à beira de uma tentativa de suicídio. E ao ouvir, a palavra de Deus me tocou e eu mudei aquela atitude. É graça e bênção que a gente promove. Amados, vamos lá. Deixa eu agradecer cinco hoje aqui, já vou fazer o sorteio de todos. Vieram quatro, mas depois eu pego mais um. Tá aqui, ó. Agradecer, ó. Rio de Janeiro, todos os cariocas sempre bem representados aqui, aliás, todos os fluminenses. A Denise Amália Queiroz, a nossa patrona. Obrigado, Denise, vamos estar rezando por você. De Itaubim, Minas Gerais, a Rosália Aparecida, Ornella Silva. Obrigado, Rosália. Da cidade do Rio de Janeiro, capital, o Adilson de Barros Moraes. Obrigado, nosso patrono, Adilson. Olha lá, Juiz de Fora, fomos para Minas Gerais de novo, a Cátia Maria dos Reis Gavioli. E a última pessoa que a gente vai lembrar hoje, em oração, de Bragança, interior de São Paulo, a Leonice Gonçalves de Godói Aparecida. Obrigado, Leonice. Amados, nós vamos ficando por aqui, eu já até devo ter estourado um pouquinho do meu tempo hoje, mas trem bom a rezar, e é isso que a gente vai fazer agora. Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena, momento de graça, aqui no Canal da Família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis, as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção, a causa importante, que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A palavra de Deus A força é o ornato dos jovens, o ornamento dos anciãos são os cabelos brancos. Provérbios, capítulo 20, versículo 29. A experiência com a palavra é para mim aquilo que move a minha vida. Mas é claro que eu não vivo só da palavra. Eu sou inserido numa comunidade de amor fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, baseada na tradição e no magistério. Mas a palavra é uma fonte que não se esgota justamente para que a gente mergulhe nela e consiga compreender tudo à luz da trindade, daquilo que Jesus nos revelou, daquilo que a força da nossa juventude revela, mas também a sabedoria da idade, quando, aliás, eu gostaria até de repetir para vocês essa palavra. Porque o livro dos provérbios deixa muito claro uma dimensão da vida que muitas vezes a gente esquece. A força é o ornato, o ornamento dos jovens e o ornamento dos anciãos são os cabelos brancos. Primeiro, para entender os provérbios, a gente deveria também mergulhar um pouco no que quer dizer força. Força, na palavra de Deus, de um modo muito especial, quer dizer virtude, virtus. Aquilo que nós trazemos de dentro para fora. Olha que nós não só falamos de força física, mas nós falamos de resiliência e também falamos de esperteza, porque a virtude de responder com dinâmica ou, como a gente chama hoje, proatividade, também é uma experiência muito própria deste tempo e necessária para que, de fato, a gente encare cada momento da nossa vida com uma certeza. O nosso lugar é o céu. Por isso, quando nós falamos hoje dessa experiência que é a força e a sabedoria, os cabelos brancos, nós lembramos que os cabelos brancos lembram, distante da força, a iluminação e a sabedoria. Olha que interessante. A sabedoria é algo que faz a gente ser e agir com menos impulso e olhar com mais globalidade as coisas, tanto as realidades interiores quanto as exteriores. aqui, eu abro um leque e vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que é o olhar de um jovem. Por exemplo, se aqui, o cruzamento das minhas mãos abrisse para vocês o pensamento do que é possível ver na juventude e isso fosse ampliando, ampliando, ampliando. E aqui eu vou fazer mais, como a gente muitas vezes vê o cavalo, não é? lá selado que para não desobedecer ele é chamado e conforme o tempo vai se abrindo seria como que as minhas mãos se abrindo para que eu pudesse ver mais e melhor. Isso é a capacidade de termos e vivermos uma idade mais longínqua. A capacidade de vermos melhor. Por quê? Quando somos jovens precisamos estar concentrados, precisamos de resiliência, precisamos de força, para ir em frente e somos muitas vezes guiados para aqueles que têm e devemos permitir isso uma experiência maior. Quando a iluminação chega à nossa cabeça através dos cabelos brancos, assim a natureza nos deu essa graça, é necessário que a gente tenha uma visão muito mais ampliada das coisas. E por isso cabe este dom maravilhoso a você que mesmo pintando seus cabelos com o tablet de Santo Antônio e tantas e tantas outras coisas tem essa iluminação. Sabe por quê? Porque em vez de ter o cabresto da juventude e da idade, você já abriu seus olhos, ou seja, até já é mais livre porque tirou as amarras. Assim nós somos constantemente desafiados a viver o amor, a enxergar esta graça de Deus que é o tempo e sobretudo a olhar com esperança. Porque se nós estamos falando para você olhar com esperança para si mesmo, nós estamos dizendo é possível você fazer deste tempo que você acha ruim o melhor tempo da sua vida só pela liberdade de olhar, só pela capacidade de fato processar muito mais do que aqueles que tem menos tempo de vida processo. Porque Deus te deu a graça do tempo e ela pode constituir atitudes de sabedoria. Convido você da melhor idade a rezar comigo, convido a gente a se colocar diante do São José vivendo esse momento da nossa história como de fato todo momento é único e que ele seja único para abrir sempre os nossos dias como mesmo diante de todas as dificuldades ser os melhores. Oração a São José Amado Pai São José acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa cheios de confiança solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu a Virgem Imaculada Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus ardentemente nos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder protegei ó providente guarda a família do Divino Pai Eterno o povo eleito de Jesus Cristo afastai para longe de nós ó Pai amantíssimo o erro e o vício assisti-nos do alto do céu ó nosso fortíssimo baluarte na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio possamos viver virtuosamente morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança amém maravilhas do céu eu sempre tive fé em São José aí descobri a novena em São José na Rede Vida estava assistindo muita Rede Vida porque eu estava com problema de depressão estava assistindo muita Rede Vida e quando chegou na pandemia veio mais sofrimentos para a gente eu tenho quatro filhos três filhos e uma menina os três filhos meus sofreram Covid cada um de uma maneira meu genro também sofreu foi muito sofrido ele teve até que internar por muito tempo também mas o maior milagre que aconteceu na nossa vida foi através de São José pela novena de São José mesmo que eu comecei a fazer e numa das novenas de São José o padre Márcio Tadeu disse assim tem uma mãe que está chorando muito por um filho que está internado mas essa mãe pode se acalmar que esse filho vai sair até no final de semana vai estar com ela e eu estava mesmo assim chorando pelo o pen e o o O que é o Padre Márcio Sadeu? Ele estaria em casa. Eu falei, bom, final de semana é sábado, domingo é começo de semana, né? Então eu falei, até sábado ele vai estar em casa. E ele chamou Antônio, chamou Edilson Antônio, ele saiu dia 12 de junho, 13 de junho era dia de Santo Antônio. Fizemos uma festa em casa e estamos todos bem. Então eu vim aqui hoje para agradecer tudo isso. Primeiro a Deus, né? A São José e a essa igreja maravilhosa e esse canal maravilhoso. E o Padre também, que através das palavras dele, né? Eu confiei muito naquela hora que ele falou. Ele falou assim, duas místeres, ele disse, eu vi essas duas místeres. Eu quero conhecer essa mãe que tinha esses dois filhos doentes, porque eram dois que foram internados. Um internou num dia, outro internou no outro dia. Mas o maior milagre foi desde que tinha perdido 90% do pulmão. Quem assim ainda não tem essa fé em São José, que possa ter e possa confiar nele, que ele é o nosso pai adotivo mesmo, né? E possamos confiar mais em Deus e Deus sempre está conosco mesmo naquela vida. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó bom Deus, que a tua presença neste altar sacramentado seja para nós sinal de graça. Faça que nós reconheçamos que a tua presença é constante em nossas vidas, não apenas porque nos dás a vossa presença pela graça do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas também porque te fazes corpo, sangue, alma e divindade nesta fração de pão que agora adoramos. E é diante dela que queremos confessar, Senhor, a nossa experiência, a nossa idade, mas também a nossa tristeza. Tantos quantos estão tristes por chegarem a tempos que os seus pais não chegaram, em vez de estarem felizes, quantos estão arrependidos muitas vezes de coisas que não podem mudar mais, em vez de acolher a graça da penitência, do perdão, da misericórdia que acontece no sacramento da confissão, quantos estão desistentes de inúmeras coisas na sua vida, porque diz, ah, já não é mais possível. E quantos também estão deprimidos, por exemplos raros, sei lá, de alguém que corre uma maratona com 80 anos, que muitas vezes coloca essas pessoas diante de nós como se fosse uma meta de vida, sendo que você desde os 70 não tem mais joelhos, não é? Amados, a normalidade para a nossa melhor idade é que sejamos sábios, é que de fato tenhamos aprendido com a vida. E se não aprendemos, que tal agora, você comigo? Estenda sua mão a Jesus sacramentado e peça, me dê a graça do Espírito Santo para que eu possa viver este momento da minha história com mais sabedoria. Derrame sobre a vida de cada um dos meus a compreensão necessária, para que eles escutem, ouçam as minhas experiências, até mesmo para que sofram menos. Mas, como diz o Papa Francisco, se tudo isso não for possível, eu me coloco, Senhor, como intercessor, porque a melhor idade também chama a sermos intercessores. Quando não posso ir mais à igreja, por às vezes um problema de saúde, o ministro da Eucaristia, ele vem trazer Jesus Eucarístico, naquele e em outros momentos, eu me coloco e continuo como igreja, sendo intercessor pela minha comunidade, pelo meu paroco, pela minha igreja, continuando a vida de oração que o Senhor nos chama. Por isso, ao estarmos diante desta água que agora quero abençoar, quero me colocar diante do vosso amor, Senhor, e pedir que a graça do teu Espírito invada essa água que eu apresento diante de ti e aqueles que apresentam diante dos seus aparelhos também, diante do seu rádio, me ouvindo nesse podcast, que esta água possa ser utilizada para tomar aquele remédio, para aspergir a casa, enfim, para que promova uma renovação da força da vida que vem do nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderoso Arcanjo São Miguel, ajudai-nos a combater o combate da desesperança que assola a vida de milhares e milhares de pessoas na melhor idade. Rezemos. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Olha que alegria vivenciar hoje o dia que nós rezamos pelo idoso, pela idosa, no dia de Nossa Senhora da Assunção. Você que está em casa pode nos ajudar nessa missão. Você vê que a gente não tem propaganda, não vendemos produto nenhum, porque justamente contamos com a providência de Deus e a graça de Deus que vem aí da tua contribuição. Então você pode nos ajudar nesse final de semana, porque a nossa equipe está no seu devido descanso através do nosso Pix. A chave Pix celular está aqui embaixo, 119-300-9065. 119-300-9065. Eu vou repetir a nossa chave Pix que você com qualquer valor nos ajuda muito. 119-300-9065. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria, nossa querida Mãe da Assunção, Edição José, o seu castíssimo esposo, proteja-vos, cuide-vos e abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Olha aí, ó, quase uma hora da tarde, dá tempo de ir à missa ainda na noite, se eu não for comemorar a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E eu te espero amanhã, segunda-feira, a gente se vê justamente que horas, hein? Dez e meia da manhã, cinco da tarde, na missa pelos benfeitores também, às sete da noite eu te espero. E ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós.